Bom, você falou do Zygmunt Baum, que é um sociólogo moderno, como você me falou, e que trata dos amores líquidos, das relações líquidas, que é a geração Y, essa geração mais atual que está entrando para começar a comandar o mundo, e nas empresas, no seu dia a dia, eles tratam tudo como mercadoria, tudo como produto, tudo é fútil, tudo é passageiro. É, e principalmente os relacionamentos, porque hoje nós vemos muito esses jovens com baixa tolerância à frustração, então é muito engraçado. Eles não estão preparados, não tem o couro ainda, né? Não, não tem a coragem. E não vou ter, e não vou ter. Por conta que nós temos esse couro através das experiências, então quando eles entram no relacionamento, é de uma forma tão superficial que eles não se envolvem. Quando eles se frustram a primeira vez, o que eles fazem? Eles vão lá e trocam de parceira, de parceiro, porque hoje é muito fácil. Você tem aplicativos que você escolhe uma pessoa, entre aspas, como você escolhe uma pizza, e daí, olha, não quero assim, eu quero assado. Você coloca as características e você vai escolhendo, e hoje daí fica muito nesses encontros sexuais. Então, muitas pessoas, eu costumo falar que estão se prostituindo por afeto em troca de sexo. Na verdade, trocam sexo por afeto. Que, na verdade, elas não querem isso. Tem muitas mulheres, eu vejo muito também no consultório, que elas entram nesses aplicativos para tentarem encontrar relacionamentos, os homens usam essa ferramenta simplesmente para tentarem ter relação sexual. E assim, sabe, o homem busca sexo e a mulher busca amor e as pessoas não se conversam. Tem um filme que eu assisti sábado, coincidentemente, não foi nem pensando na nossa conversa aqui. Não, não assisti sábado, não assisti no dia 24 de manhã, né? Acordei cedo e fui assistir um filme lá, que chama Deslize. Deslize. Netflix. Ah, eu vou procurar. Que conta a história de jovens universitários, que eles criam um programa, um aplicativo, para concorrer com os demais aplicativos. Só que a diferença desse aplicativo é que você não precisa falar da tua vida, você não precisa falar seu nome, você está entendendo? Você simplesmente encontra a pessoa. Sim. E faz o que tem que fazer sem dar satisfação e sem pedir a satisfação. Sim. E a faixa etária do filme é 20 anos. Ah, é essa geração mesmo. São bem jovens mesmo. E por um outro lado, tem os pais desses que também estão vivendo problemas nos seus casamentos, tudo mais, que também entram no aplicativo. É uma comédia leve, assim, é um filme nota 6 ali e tal, mas para refletir e para você ver o que você está me falando. A amplitude mesmo dessa dificuldade dos jovens se relacionarem. É, dos relacionamentos líquidos, né? Sim, dos relacionamentos líquidos. Eu achei bacana esse tema. Não, eu amo esse tema porque, assim, nós falarmos de amores líquidos numa época de... Na verdade, falarmos de relacionamentos sólidos numa era de relacionamentos líquidos é muito difícil, de amores líquidos, porque nada mais realmente está sendo feito para durar. As pessoas, elas estão descartando outras pessoas, mas tudo isso está mostrando uma fragilidade, uma vulnerabilidade humana mesmo. Eu não quero me frustrar, então, necessariamente, eu não vou me entregar. É a mesma coisa. Tem uma piscina, sei lá, de 10 metros de profundidade, eu pego, só mostro, só molho o pezinho e falo assim, ah, eu acho que não vai dar certo essa relação, eu nem vou entrar. Mas qual a probabilidade de um relacionamento não dar certo você não se entregando? gigantesco, porque as pequenas frustrações fazem com que esses jovens, eles não se permitam. Bom, voltando, então, no seu consultório, quando você senta com a pessoa para conversar, ela fala que está com o desejo inibido, que o tesão já era, e ela pergunta o que está acontecendo para você, mais ou menos assim, que ela não consegue ver isso, não consegue sentir, tudo mais e tal. E quais são as causas que essa pessoa, esse homem ou essa mulher senta com você? Geralmente, quais as causas que trazem essa pessoa até você? Então, por exemplo, da mulher é muita inibição de desejo. Inibição de desejo é como se fosse a primeira fase mesmo dessa resposta sexual. Então, tem a inibição de desejo, tem o desejo e o final é o processo de orgasmo. Então, se essa mulher tem inibição de desejo, ela vai ter todas as outras respostas sexuais comprometidas. O homem que aparece no consultório, a maioria não aparece por inibição de desejo, o percentual é muito baixo. Eles aparecem muito mais por ejaculação precoce e disfunção erétil. Então, acontece isso. Então, a mulher que às vezes chega, realmente, ela está muito cansada, sobrecarregada com o trabalho, as cobranças. A mulher está querendo aposentar e o homem está querendo continuar. Sim, sempre assim. Porque, vem, quando, por exemplo, um homem, eles são muito mais fiéis ao tratamento, porque quando eles chegam no consultório, eles vão até o fim, até conseguir 100% de ereção. Por exemplo, você está com dificuldade na ereção. A mulher, não. Primeira vez que já dá uma melhoradinha, às vezes, ela até abandona a terapia, depois ela volta, depois ela abandona. Porque, na verdade, não é a sexualidade. São outros. Tem mulheres que entram nessa crise da meia-idade, que o filho, às vezes, foi embora, está refletindo-se tudo o que fez com o disco, com o que ela queria, sabe? O que é meia-idade, hein? Esses rótulos aí, terceiros. Sim, que nós colocamos para... Terceira idade, pré-adulência. Meia-idade. O que é meia-idade? Eu estou na meia-idade, eu tenho 54 anos. Ah, então, você já passou da meia-idade. Eu já estou na terceira idade, então. Você já está passando da meia-idade. A meia-idade seria mais aquela crise que eu falo para os pacientes, que é assim, é quando você olha para o teto branco e você fala o que eu estou fazendo da minha vida. É mais ou menos quando você está com pouco tempo de casado, já está com alguns filhos, quando você já respondeu social, sabe? O que o social espera? O social espera que você, sei lá, se forme, que você case, que você tenha filhos. E se você fugiu muito do que você realmente gostaria de ser, dos seus desejos, daí vem essa crise e fala assim, o que você está fazendo da minha vida? Daí você vê as pessoas, às vezes, jogando o casamento para o alto, saindo do armário, que assim, não, olha, isso aqui não faz sentido para mim. Toda a minha vida eu tive, sim, um desejo sexual por um homem, um homem falando de outro homem. E não, mas assim, imagina só a minha mãe vendo que eu vou casar com um homem. E não, vou ter filho e tudo mais, os filhos saem, vou fazer o padrão e agora sim, eu não tenho mais ninguém para corresponder. Então, por isso, depois dos 50, o próximo dos 50, você começa a caminhar em direção do seu self, de quem você é de verdade. Quem que eu sou? Por que eu vou ficar correspondendo à sociedade? Por isso que, por exemplo, a função dos avós, eu costumo brincar, que é estragar os netos. A função dos avós é estragar. Porque eles estão assim, eles já fizeram todos os papéis sociais dele, cuidando dos filhos. E eles sabem que a vida é curta demais para você ficar colocando mesmo, ai, tem que fazer isso, fazendo aquilo, seguindo o protocolo. Então, a pessoa, quanto mais ela vai envelhecendo, ela vai caminhando em direção ao que ela quer. E pessoas que fogem muito disso, muitas vezes elas ficam extremamente deprimidas. Daí vem, vem quadros depressivos severos, quadros de ansiedade, que você vai precisar administrar e equilibrar isso de outra forma. Daí tem pessoas que, às vezes, vão para o vício. É muito comum pessoas na vida adulta partir para algum tipo de vício. Desde alimentação, drogas, tudo que é em excesso. Às vezes, até atividade física. Tem muitas pessoas que fazem em excesso. Qualquer tipo de excesso para tentar suprir essa falta emocional que não consegue administrar de outra forma. Bom, o homem, você como psicóloga pode me responder, o homem chega à maturidade depois dos 50 anos também, né? É, fala que é uma questão cognitiva e tudo mais, que a mulher tem esse processo de amadurecimento. Mas, quando você vê nessa questão do, enquanto mulher, quais são as responsabilidades que uma mulher é desde pequena? É o processo de cuidar. Vamos desde lá de trás. A função do homem é ter uma visão, assim, para a caça. A mulher é mais ampla, quer cuidados e tudo mais. Então, o quanto que essa mulher, socialmente, ela é estimulada também a desenvolver um certo comportamento desde cedo? Menino, não. Hoje, sim, está mudando demais. Por exemplo, eu tenho um irmão em casa, sempre foi comum ele precisar também participar nas tarefas. Meu irmão sabe cozinhar melhor do que eu, sabe? Ele faz... Mas, assim, por que foi estimulada? Porque minha família, a priori, foi muito mais por uma matriarca. Daí tem esse processo histórico também. O quanto foi estimulado? Mas quantos amigos, até dele que eu via quando era pequena, quando eles eram pequenos, que, assim, ela... Que as mães não estimulavam, que não sabem até hoje fazer nada. Daí cai para o mundão, vai fazer uma faculdade, isso, aquilo. Fica fazendo quatro anos, o quê? Miojo. Comendo miojo e salsicha para conseguir equilibrar tudo isso. Porque não sabe desenvolver. Então, a mulher, eu acredito que sempre... Continua na vida universitária com 30 anos. Sim, não, e vai passando. E depois fica que nós temos esses jovens que ainda tem 30 anos e eles ficam por conta dessa frustração dos pais. Os pais criam todo esse processo de dependência com o filho com medo de sofrer a frustração desse ninho vazio, de ficarem sozinhos. E é muito comum hoje você ver filhos de 30, 30 e poucos anos morando na casa dos pais. Ah, isso é comum. Não, que antigamente, nossa, fez 20 e poucos... Eles queriam sair... Eu observei que isso acontece muito no interior. Nas grandes cidades... É menos. É menos, é bem menos. Mas ainda acontece que antes não era como antes. A pessoa tinha uns 20, 20 e poucos anos, começava a trabalhar, fazia o quê? Usava o casamento como fuga para sair. Então, assim, eu começo a falar que umas coisas não começaram a dar certo quando as pessoas começaram a casar por amor, né? Porque quando tinha toda essa questão de contrato, parece que as pessoas, elas eram mais fiéis, na verdade, leais. Fidelidade, não gosto muito dessa palavra. Elas eram muito mais leais às relações. Porque eu sempre falo, tem muitas pessoas que se amam e não estão juntas. E tem muitas pessoas que não se amam e estão juntas. Sim. Qual que é o propósito de um relacionamento de sucesso, sendo terapeuta de casal? Sempre pergunta. Mas o que faz para o relacionamento dar certo? É esse propósito. Eu sempre uso um exemplo de andar de caiaque. Você já andou de caiaque de duas pessoas? Não, não, não. Não, não. Não, faça essa experiência a qualquer momento da sua vida, não sozinho. Se não tiver sincronicidade, cada um começar a remar do jeito que quer, você fica literalmente virando, assim. É muito engraçado esse movimento. Então, assim, você tem, às vezes você tá, você perde, daí você para, olha para o parceiro, o parceiro olha para você e fala, peraí, vamos lá. Um, dois. Porque tem que olhar para o mesmo lado. Se uma pessoa gosta muito do Nordeste, a outra gosta muito do Sul, em algum momento uma vai precisar ceder. E hoje as pessoas, elas estão muito frágeis e muito egoístas com relação a tudo isso, sabe? É o meu desejo que prevalece. Entendi. Quero ser feliz e ponto. Ah, e se você gosta do Sul, o problema é seu. Eu não gosto do frio, então eu não vou para lá. Voltando na questão da idade, meia-idade ou idade mais madura, né? Seria o terceiro idade. Mas eu acho que tudo é relativo e a questão não é nem física e nem de tempo, de cronológica. Não, não mesmo. Por exemplo, o casal que casou com 50 anos e tem filhos de 5, por exemplo, não vai ter tempo para curtir, entre aspas, a terceira idade, ou melhor, a meia-idade. A meia-idade deles vai ser com 60, 65 anos, quando as crianças estiverem com 15, 18, 20 anos indo embora. Então, igual uma reportagem que saiu da Eram, da Cláudia Raio, esses tempos, que ela falou que não tem médicos preparados para essa geração. Então, por exemplo, hoje a mulher de 50 anos, eles olham no livro de medicina como se eles tratassem de uma mulher de 30, porque tem o processo de superatividades, que ela se cuida, ela tem o processo de alimentação e tudo mais. Então, uma pessoa de 50 anos não é uma idosa, é uma mulher assim cada vez mais. E nós estamos nesse processo de ajuste, de mudança. Então, por isso que às vezes traz esse estranhamento. Mas é mais nessa questão psicológica, emocional. Porque essa mulher de 50 anos, hoje ela é muito mais dona de si do que ela traz. Porque hoje ela tem essa possibilidade. Aí que não ficou muito explicado, aí que passaram como rolo o compressor em cima da gente para fazer a reforma da Previdência e não entrou nesses detalhes. que é a reforma da Previdência, nada mais é do que estender a demorar. Demorar para você aposentar. Por quê? Porque o mundo mudou. O homem de 50 anos, hoje ele tem uma capacidade de 35, 40 anos. A mulher de 50 anos, uma capacidade de 30 anos. Ou seja, é a maturidade da fase cronológica com a disposição de 10, 15 anos atrás devido à mudança do mundo, à tecnologia, a novos medicamentos, alimentação, que hoje é muito melhor, a suplementação. Que existe cuidados. Porque antes uma pessoa de 50, 60, falava, nossa, era uma pessoa velha. E hoje não. A velhice mesmo, nós começamos a observar. Está retardando cada vez mais. Sim, está retardando. Com 70 anos, 80 anos, você vê uma pessoa assim, debilitada. Porque assim, o que significa velhice? É isso. Aí você vai... O seu organismo, ele não vai respondendo mais de uma forma satisfatória. Mas hoje, esse boom, até mesmo de redes sociais e tudo mais, fala o quanto que você tem que se cuidar, alimentação, condição de trabalho. Então, é tudo isso também envolve toda essa reforma. Desde que o mundo é mundo, existe a da moça nova ficar com o homem mais velho e vice-versa também. Acontece, acontece. Mas agora, com esses tempos modernos, com esses tempos de hoje, também está acontecendo com mais facilidade e tudo mais, justamente por causa dessa toda essa inovação, essa tecnologia, esse modo de vida que está sendo adotado aí. Não corre-se o risco dos homens de 60 anos só querer ficar com as meninas de 20? Ah, eu acredito que isso já acontece desde sempre, né? Porque o homem... Quando ele está com uma menina de 20 anos, isso não é necessariamente por conta... Às vezes pode ser interesse, pode ser uma série de coisas, mas assim, é como se fosse um troféu, sabe? Uau, eu tenho 60 anos, eu tenho. Porque o homem é muito viril, o homem é muito fálico, né? Essa questão mesmo de pênis. Então, estando a priori com uma menina de 20 anos, significa que ele tem uma vida sexual ativa. Então, nossa, eu conheço várias pessoas que, assim, elas têm uma idade avançada, às vezes elas se relacionam com pessoas muito mais novas. Às vezes até numa questão emocional, para falar assim, olha, eu dou conta do recado e às vezes, tchê, não tem nem ereção, sabe? Tem ejaculação precoce, tem um monte de outras questões. Problemas que vêm junto, né? Sim, vêm junto com a idade. É o pacote. Vem o pacotinho, né? Junto, vem de brinde, vem extra, mas na verdade não. Quando a sexualidade é trabalhada bonitinho, nós temos muitas pessoas, muitas pessoas muito mais velhas que desenvolvem essa sexualidade de uma forma magnífica. Até que teve um programinha no Entre Nós que nós falamos sobre a sexualidade na terceira idade e, assim, hoje, o maior problema das pessoas idosas mesmo são, assim, os filhos eles esquecem que os pais tiveram uma vida sexual ativa. Então, sempre tem um que cuida, ou coloca no asilo, o asilo eles tiram, as casas de repouso não autorizam eles terem namorados. Quando tá na casa, o filho não autoriza ter uma namorada porque, ah, não, peraí, envelheceu, já é sexuado. Então, quando uma pessoa de 50, 60, que ainda tem uma virilidade sexual, ele sai com uma pessoa mais nova, vem essa questão de desejo. Ele vai conseguir se sentir desejado, atraído e isso vai fazer a manutenção da sexualidade do homem e, principalmente, pra uma questão egóica também. Então, assim... Mas não corre-se o risco de ficar um abismo aí, já que os homens maduros vão querer ficar com as moças mais novas e as mulheres que estão no meio do caminho ficarem abandonadas? Não corre-se risco? Ah, eu acredito que sim, porque hoje até as questões de amor, elas estão sendo ressignificadas, né? Hoje em dia, os amores têm uma... Não é mais binário. Ou isto, ou aquilo, homem ou mulher. Então, hoje em dia, as pessoas estão se relacionando de... Sempre se relacionaram de várias formas, mas hoje nós estamos vendo com muito mais frequência esses casais saírem do armário. Por exemplo, ontem mesmo eu assisti o filme Minha Manhã é uma peça e quando, assim, há alguns anos atrás, você viu um casamento homoafetivo numa grande tela. Não acontecia. Então, hoje as pessoas estão se permitindo. Nós estamos em formação, então as pessoas estão se permitindo. Então, homens estão se relacionando com homens, mulheres estão se relacionando com mulheres. Tem alguns estudiosos que falam que daqui a 50 anos, mas, na verdade, ouço essa fala já faz uns 10, então daqui a uns 40 anos, que a maior parte da população será bissexual. O que seria a bissexualidade? Consegue se relacionar tanto com homem quanto com mulher. Porque as pessoas, até os jovens, hoje eles não estão vendo mais o sexo biológico. Eu não vejo se ela tem uma vagina ou se ele tem um pênis. Eu me apaixono pela pessoa. Que aí a gente entra nessa classificação da bissexualidade mesmo, do pansexual, que entra todas nas classificações. Que aí a gente entra...